Antes do vídeo, um pequeno aviso, galera, eu estou retornando com o meu canal secundário, onde lá eu trarei muitas informações de futebol, inclusive conteúdos do meu dia a dia. Então, se você curte o meu trabalho aqui no YouTube e quer ver notícias de futebol e ficar por dentro de tudo que rola no mundo da bola, vai lá e se inscreve nesse meu canal secundário, está aqui no primeiro link da descrição e está aparecendo na tela. Vamos bater na meta de 10 mil inscritos lá, tranquilo? Então vamos se perder tempo, bora pro vídeo. E fale moleca dia, tudo beleza? Aqui é o seu Manuel e vamos comigo pra mais um vídeo, galera. No vídeo de hoje eu estou com vocês, mais um vídeo pra nós falarmos mais uma vez sobre PES 2020 aqui no canal. Dessa vez eu irei trazer mais algumas informações oficiais sobre a DLC 9.0. Pessoal, infelizmente, a economia liberou mais uma nota no seu site. Por que infelizmente? Porque simplesmente o pessoal só realmente nos remete ao que nós já esperávamos. As informações que eles realmente liberaram lá no seu site oficial não é nada muito surpreendente. Eu vou trazê-la pra vocês porque é oficial e temos muitas poucas coisas confirmadas em relação à Prevolution só que seja 2020 ou 2021. Então eu vou trazer a vocês. E eles também liberaram uma outra nota que se diz em relação às pessoas que jogaram o MyClub. Que estarão se recebendo bônus de recompensas. E também em relação à Eurocopa. Que isso é bem legal e eu achei bem interessante trazer pra vocês. O vídeo hoje estará curto. Então vamos sempre perder tempo. Já deixa o seu gostei aqui abaixo. Também se inscreve no canal. Eu irei trazer pra vocês tudo que for saindo nas próximas semanas em relação à PES 2020. Também PES 2021 também, beleza? E também me chegam lá no meu Instagram. Está aparecendo aqui na tela. Arroba o Manoel Oficial. Ou se preferir, está aqui na descrição. Acessa lá que lá vocês terão acesso a muitos conteúdos exclusivos tanto aqui do canal quanto de PES e FIFA. Beleza? Então me siga lá pra não perder nada. Sempre eternos aqui pro vídeo, pessoal. Como vocês sabem, eu pretendo sempre trazer um vídeo novo a cada informação que for saindo. E hoje, dia 9 de julho, a Korami liberou sim seu site oficial. Uma nota que se diz principalmente em relação à próxima DLC. Alguns bônus que as galera que jogou o MyClub no PES 2020 estarão se recebendo nas próximas semanas. E também se diz principalmente em relação à Eurocopa. Que eu achei essa informação bem interessante. Que praticamente confirma a Eurocopa no PES 2021, né, pessoal? Que é uma suposição que nós tínhamos trazido nos últimos vídeos. Que a Eurocopa chegou nesse PES 2020. Só que tinha a possibilidade dela não prosseguir. E seria muito interessante com que ela prosseguisse. Porque como a Eurocopa será no ano que vem. Não faria muito sentido eles incluírem esse ano pra não incluírem também no ano que vem. Então eu vou ler pra vocês o que se diz. Que é algo muito interessante, né, galera? E vamos começar primeiramente pela primeira parte da nota que eles liberaram hoje. Que se diz principalmente em relação à DLC 9.0. E não revela nada muito diferente do que todos nós já esperávamos. Que diz o seguinte. Problemas já confirmados. Como podem ver ali acima, a data é sim do dia 9 de julho. Ou seja, no dia de hoje eles liberaram essa nota. Que diz o seguinte. Estamos cientes de que alguns usuários estão com o seguinte problema. Um problema que faz com que o jogo trave ao começar uma nova Liga Master. Ou um novo rumo a estrelato usando dados importados obtidos de certos sites. Temos uma correção planejada para uma atualização futura. Pedimos desculpas pela inconveniência. Eles basicamente revelaram sim de fato o conteúdo que virá nessa atualização. E isso não é nada muito diferente do que eu trouxe pra vocês já no último vídeo. Porque nós já sabíamos que isso seria corrigido. Só que tinha ainda aquela suposta possibilidade deles... Ao incluir algum conteúdo diverso fora isso que eles já anunciaram. Porém eles liberaram outra nota e anunciaram a mesma modificação em nenhuma outra, né pessoal. Então isso não deixa nada mais evidente de que não teremos mais nenhum conteúdo chegando na DLC 9.0. Então é basicamente confirmado. Só termos isso mesmo na próxima DLC do jogo que sairá no dia 20. Então daqui a 11 dias teremos mais uma DLC. Infelizmente só chegará basicamente pra corrigir esse problema. Pra quem não sabe, muitas pessoas ficaram em dúvida. Mas e esses dados importados de certos sites que eles se referem? Se diz principalmente a Pets e Options Files. Quem não baixa nada, então não deve enfrentar esse problema. Até que algumas pessoas que baixam não enfrentam esse problema, como é o meu caso. Mas tem muitas pessoas que baixaram Options Files e Pets. Infelizmente seus modos offline, tanto a Master League quanto os Master Lados, estão em constantes travamentos. Então após a DLC 9.0 isso será corrigido, né pessoal. Se você quer entender melhor o que acontece, dá uma olhada no card aqui acima. Que lá eu expliquei de forma mais resumida tudo o que está acontecendo. E o porquê que eles irão liberar essa DLC 9.0. Eu só achei legal trazer isso pra vocês, porque ainda tinha aquela possibilidade de termos mais alguma informação liberada. Fora essa que eles já anunciaram. Mas infelizmente eles liberaram mais uma nota pra anunciar a mesma novidade. Então isso só realmente mostra que não teremos mais nenhum outro conteúdo. Então pra você que esperava alguma atualização nos elencos brasileiros. Alguma nova face chegando. Ou algum outro novo estádio. Pode ter um seu cavalinho da chuva que isso infelizmente não irá conter nessa atualização. Caso saia mais alguma coisa, eu irei sim atualizando pra vocês. Mas infelizmente o que temos é isso pessoal. Não temos mais nenhuma outra modificação prevista pra chegar nessa próxima DLC. E não parou por aí, não feche o vídeo. Porque temos mais algumas informações pra trazer a vocês. Pessoal, essa nota não se bastou a isso. Não se falou em pena apenas a DLC 9.0. Mas também falou sobre o MyClub e também sobre a Eurocopa. Eu achei muito interessante. Por isso que eu decidi reunir tudo nesse vídeo. Porque são informações confirmadas. Como eu falei pra vocês. Temos muitas poucas informações oficiais. Tanto de PES 2020 e PES 2021. Então quando sair uma nós temos que aproveitar. Que essa diz o seguinte. Quantidade obtida de lendas do futebol e jogadores da série histórica. Receba empresários especiais de bônus. Dependendo de quantos desses jogadores você tiver no MyClub. Quantidade de partidas jogadas no modo Match Day. Vocês também poderão receber empresários especiais de bônus. Dependendo da quantidade de partidas disputadas no modo Match Day. Então tanto você que jogou bastante o modo Match Day. Tanto como o modo MyClub. Vocês sim receberam bônus de veteranos. Vocês receberam sim com recompensas. Que já deverão sim constar no seu login. Constar no seu game já nas próximas semanas. Então isso é bem legal. Vocês receberam muitos prêmios. Muitos bônus. Vocês que jogaram bastante todos esses modos. Eu muito pouco abri tanto o MyClub quanto o Match Day. Então eu provavelmente não vou receber né cara. Mas pra você que jogou bastante. Fique tranquilo. Fique mais esperançoso. Fique mais feliz. Porque vocês receberam sim novas recompensas. E premiações bem bacanas para o seu time. E aí eles também detalham sobre quantos empresários especiais. Você receberá por cada marco. Serão disponibilizados em breve. Então eles irão sim detalhar tudo. Bem de forma bem específica. Eles irão sim definir todas essas informações. De forma bem detalhada. E assim que for saindo. Eu irei ser atualizando vocês. De todos esses detalhes. Ok? Eles também disseram pessoal. Depois também queremos lembrar. De que estamos realizando a promoção. De 25 anos do aniversário. Com a UEFA Euro 2020 campanha. Muitos conteúdos empolgantes ficaram disponíveis. Ao longo da promoção. Incluindo a UEFA Euro 2020. Match Day e o empresário Legends da Europa National Teens. Veja mais detalhes sobre cada evento. Nos anúncios no jogo. E o que isso significa pessoal? Isso basicamente a minha opinião. Já confirma a Eurocopa no próximo PES. Porque como vocês sabem. O PES está sendo uma campanha de um evento. Que estão se comemorando 25 anos. E não comemorou ainda. E sim saia para a próxima versão. Então será a partir do PES 2021. Então eles dizem sim. Que estão junto com a Eurocopa. Em uma campanha de comemoração. A esse novo jogo. Eles estão anunciando tanto campanhas do MyClub. Como campanhas do Match Day e tudo mais. Tudo promocional a Eurocopa. Isso até que enfim é o que aconteceu né. Porque desde o lançamento da DLC 7.0. Não tínhamos campanhas interativas com esse torneio. Então eles basicamente confirmam. Que estará presente na próxima versão. Porque simplesmente. Eles estarão sim junto a Eurocopa. No próximo ano. Comemorando sim. E vamos dizer que esses 25 anos né pessoal. E como você sabe. Os 25 anos serão a partir do próximo PES. Então a partir do próximo PES. O jogo completa 25 anos. Na versão 2020 ainda assim. Tem 24. Então a partir do próximo PES. Eles foram comemorar os 25 anos. E eles estão sim junto a Eurocopa. Para comemorar. Com campanhas bem bacanas. Para vocês que jogam o MyClub. Então isso tudo. Eu achei bem interessante. O vídeo bem curtiu né cara. Só informando vocês. Do que temos para hoje. Infelizmente. Como vocês sabem. A economia está muito mora. Em liberar informações. Para o PES 2021. Eles não anunciaram nada. Até o momento. O FIFA já foi anunciado. Há quase um mês. E a Konami ainda não se diz. Não abre a boca. Quanto ao próximo PES. Lembrando que os anúncios. Devem ocorrer no final desse mês. Vamos esperar para que aconteça. Porque se não acontecer. Vai ficar tudo bem complicado. Então vamos esperar. Assim que a Konami comece. Sem a liberar as primeiras informações. Confirmadas. Eu irei sim trazer para vocês aqui no canal. Então além de clicar no gostei. Se inscreve aqui abaixo. Se inscreve aqui abaixo. Se você não tenha se inscrito ainda. Porque aqui vocês vão conferir todos os detalhes. Da DLC 9.0. Eu irei sim trazer para vocês aqui no canal. Então fiquem de olho. A partir das próximas semanas. A gente deve começar a pintar na rede. E eu irei sim trazer para vocês aqui no canal. Também me ligam lá no Instagram. Arroba Manoel Boficial. Está aqui na descrição. Para vocês não perderem nada. Eu fico por aqui pessoal. Até a próxima. E falou. E eu irei sim trazer para vocês. E eu irei sim trazer para vocês agora. Eu o mesmo inferiço. E eu irei sim trazer para vocês. E eu irei sim trazer para vocês aqui. E eu irei sim trazer para vocês aqui. E aí E você risen para a gente trabalha.